Jornal da Manhã. Sou eu, Ipu e esse é um aquele abraço, confira conosco a hora certa. Doze horas e quarenta e oito minutos. Ó, está conosco já nos estúdios da Rádio Regional do Ipu, no programa Fátima e Debate, a ex-prefeita Toinha Carlos. É só a mãe do Diego Carlos e a Toinha do Zezé. Como é que tá o Zezé, Toinha? Prazer enorme, boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde, os ouvintes da Rádio Regional, boa tarde, povo impoense, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu digo, hoje vou dar uma passadinha na Rádio Regional pra falar um pouquinho com a equipe lá e um pouco. E o Zezé, graças a Deus, nas condições dele, ele tá muito bem, né? Se ele continuar bem do jeito que está, ele vai longe, se Deus quiser. Se Deus quiser, pra alegria, né? Ah, pra alegria, Maria, a minha vida, eu fico assim, ah, radiante com as corras dele, porque eu acho que a pessoa que eu, fora Jesus Cristo, eu até digo, até que amo até mais do que meus meus filhos, né? Porque é a dedicação, é a vivência no dia a dia, é 24 horas, né? E o Zezé, eu respiro o Zezé. É assim, um prazer que eu tenho de cuidar dele, é assim, que não é cansativo, quando você gosta que você tem aquela música, né? Quem, quem ama, cuida, e eu tenho o maior prazer da minha vida, é poder cuidar do Zezé. Hoje eu me sinto uma mulher realizada, porque eu quero que ele tenha uma velhice de qualidade, com, de carinho, com muito amor e dedicação, e é o que eu faço, com o meu maior prazer da minha vida. Ele tá no Ipú ou tá na capitão. Ah, meu filho, eu não fico longe dele, não, ele tá no Ipú. Ah, certo. Então, era até engraçado, se eu viajar, assim, eu saio de manhã pra, na noite, eu tá perto dele. Ah, certo, ele tá no lugar que ele gosta, né? É, agora eu faço igual o menino, ele amou demais. É, você falou... Mas, né, o Zezé tá tendo uma velhice que merece, ele trabalhou muito, lutou muito, é, ele, ele realmente... Apesar de ser novo, né? E na verdade do papai... E na verdade agradeceu muito o Ipú, é uma figura que, quando se for daqui uns cem anos, o Ipú ia agradecer muito e reconhecer, porque a gente, infelizmente, vai reconhecer depois que morre. É, e é isso mesmo, Chaga. Às vezes eu digo até que esse negócio de honras, depois deu morte, eu quero lá só, já tô morta, a gente já vem da cinza mesmo, interessa, o é bom é você estar presente pra vivenciar um momento que... de gratificação, né? Mas, você sabe, Toninho, eu pensava assim também. É? Depois que eu perdi o Robson, a gente vê que não é isso. É? A gente tem necessidade de manter aquela pessoa viva. É, não é, realmente é. E a lei é bem feita, viu, doutor Chagos, Toninho, a lei é bem feita porque ela quer prestar homenagem pra eternizar quem realizou alguma coisa e ir. Às vezes, você tá no poder aí, já, vou botar o nome aqui do meu irmão Chico José ali, naquele prédio e tal, porque ele tá no poder, mas é uma coisa pra reconhecer os feitos daquela pessoa. É, realmente é. Você falou nos filmes, é. Volta atrás, volta atrás, volta atrás. Como é que tá o Diego Carlos? Diego tá ótimo, graças a Deus, tá em Fortaleza, né? É, deve tá nos ouvindo, então, um beijo bem grande. Um beijo grande, eu te amo muito. Toma uma benção à manhã dele ao vivo, né? Um beijo, eu te amo muito, apesar de eu estar longe de você, mas o amor continua o mesmo. Tem medo que ele fica com ciúme do Zezé, não? Ah, engraçado, o Zezé, quando o Diego nasceu, era o Zezé que tinha ciúme dele, né? Mas não, ele sabe que eu, 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 quando o Zezé ficou assim, dependendo muito de mim, eu sentei e disse assim, olha, minha vida hoje é seu pai, é o Zezé, eu vou me dedicar ao seu pai hoje, vocês vão se cuidar, vão dar continuidade às coisas de vocês, mas hoje eu vou viver só para o Zezé. E ele é consciente disso, eles são, né? O Valdemir também, apesar do Valdemir hoje tá mais presente comigo, né? O Valdemir tá mais presente que o Diego, porque ele tá aqui mais no Ipú, né? Tem a namorada que é aqui do Ipú, né? Também se contribui muito, né? Como é que vocês estão superando, então, aí, nesse momento? Você que é dessa área, deu continuidade aí, os trabalhos do Zezé, os empreendimentos dele, essa seca tão, tão brava assim? O Hélio, eu acho assim, até uma vez o doutor, o doutor João, João Martins, eu encontrei com ele lá no Canindé, naquela, aquele restaurante, né? Eu estava com o Zezé e o Zezé sentado lá e falou com o Zezé e ele comentou, Toninha, o povo do São Bento não tem a dimensão da importância que tem aqui lá surge. O empreendimento que o Zezé fez no São Bento é uma coisa que, acho que quando tiver um pior momento assim de ser, que eles vão reconhecer a grandeza que é o assunto de São Bento. E pra gente, Hélio, assim, a gente sabe que o Zezé botava aqueles carros-pipa, né? Ainda hoje você anda, você vê tambores ainda com o nome Zezé. Então, a gente, sempre o pessoal fala, ah, se fosse na época do Zezé, eu tenho certeza que a gente estaria com carro-pipa, estaria ele distribuindo água pra gente e realmente ele fazia, ele fazia com prazer, que ele sabe o que é, o que é seca, sabe o que é a falta d'água e tudo, e essas pessoas que passam por isso, sabe, dá valor, né, Chagas? Verdade. Então, a gente, eu, eu vejo muitas vezes as pessoas, é, falando, se maldizendo, que já dá seca e eu fico pensando, meu Deus, dizem que esse açude pegou pouquíssima água. O mais interessante do São Bento, Toninha, e voltando ao caso do São Bento, tem a placa que tem lá. É. Que oitenta por cento com os recursos do Zezé, né? Pois é. Essa é coisa extraordinária que vai ficar lembrado pro resto da vida. Não é, é, isso é mesmo. E a gente é muito grave. Então, vai falando aos ao vivo, lá da parede do açude de São Bento. Inclusive, eu ainda tenho essa ficha guardada, ainda tenho guardada a cita de todos os eventos do Zezé, dos comícios. Eu tenho aquele fosquinha branco aqui da rádio, eu falei ao vivo pro programa, o Aquiles apresentava esse programa, que era o Linha Livre, de lá eu falei ao vivo, na época não tinha tanta antena de celular, não tinha nada, ó. É. Um rádio amador pegou de lá. Só, só falando aqui, eu acho que até já falei isso aqui. A grandeza do Zezé, o maior adversário do Zezé na época, a Toninho sabe disso, vereador e o vereador, né? Era eu. E quando houve aquela inauguração, o Zezé me convidou pessoalmente, foi a mim e disse, Chagas, você também tem parte na queiração última. Não foi eu, foi a emergência, que foi exatamente a fundação, né? Mas mesmo a fundação, já tinha o motor do Zezé pra esgotar. Mesmo na fundação. Que eram os homens da emergência, não foi eu, apenas a era o coronavírus da emergência, mas ele teve a dignidade, meu adversário político, ferrênio, de me convidar pra inauguração. Parece que até o Biratanguiá foi. Foi, foi, na época foi. Então foi um evento que marcou demais, eu acho que o São Bento, em seguida. E hoje, hoje o valor tá grande, né? É. E Hélio, o que eu acho incrível, porque na época, eu lembro que a gente foi muito criticado com relação à malhada vermelha, né? Que o povo, naquela época, criticaram muito o Zezé, porque ele ia fazer no São Bento, não ia fazer no, 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 na malhada vermelha e a gente se comprometeu, o Zezé se comprometeu que iria fazer um aço e também na malhada vermelha. O prefeito do naquela época aí, a gente conseguiu e realmente a gente cumpriu. É engraçado porque foi o período do Zezé, do aço de São Bento e o meu período. Diego Carlos, um abraço, meu irmão, boa tarde. É um roteiro aqui no microfone da Rádio Regional. Boa tarde, Hélio, boa tarde a todos os estúdios, boa tarde a todos que fazem a equipe do Fato Sim Debate, da Rádio Regional, aos ouvintes do IPU, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui ao vivo, velho. Você tá ouvindo aí sua mamãe, não é? Tá batendo a saudade pela voz, né? É, abraço grande pra ela aí. Um beijo, meu filho. Um beijo. Diego, fica na linha aí porque nós vamos pra o assunto principal. Há muito tempo, Tonha, rola um boato na cidade do IPU? O Milfão também tá no ar? Milfão, Zé Milfão, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aí pra Toninha, pro Chagalé e pra todos aí, pra todos. Eu quero só pegar aqui uma carona aí com a Toninha e vocês, porque na realidade o Zezé foi uma pessoa que fez política no IPU e sempre veio no IPU e sempre ajudou as pessoas e nunca se escondessem do IPU. O que a Toninha tá falando aí, eu endosso embaixo, porque são mesmo. Obrigada. Uma grande parte dos prefeitos, quando chegar a campanha, fica por aqui, quando ganham, ficam por aqui, mas logo que perde, vai embora. E a Toninha tá falando uma coisa que realmente eu endosso embaixo, eles nunca se afastaram de ninguém. Às vezes a pessoa tem aquele necessidade de alguma coisinha, vai a ela, ele realmente, ela resolve e são coisas que muitas, muitas das vezes, só com o poder que você tem de resolver muitas coisas, mas a Toninha, o Zezé, foi pessoas que sempre tiveram, assim, uma posição de ajudar as pessoas na hora de necessidade maior, né? E eu tô ouvindo aqui o programa e tô ouvindo a Toninha falar aí, é uma pessoa que pra mim é nota 10. Obrigada, amigo. E tô participando do programa aí só pra dizer que tô lhe ouvindo e principalmente ela. E o Chagarré também é uma pessoa que a gente é muito amigo, aqui e ali eu dá uma ligadinha aí pra falar um negócio com ele, mas não dá certo, mas eu quero agradecer a atenção aí e dizer que eu bato palma pra o que a Toninha tá falando aí. E você também, Lopes, que tem muita gente aí que pega microfone pra escolher um batom do mundo e você é uma pessoa que tem um equilíbrio que critica aquilo politicamente ou de outro jeito, mas não é de andar escolhendo a ninguém. Obrigado, meu irmão. Isso é uma pessoa também, como apresentador de um programa. Valeu, obrigado. E valeu aí, obrigado. Obrigada, obrigado. Eu agradeço a participação. Você viu o Fome disso? Seguinte, Vitorinha, que a única política, a única política ou política do Ipú que ele vem enfiar é a você. Ele disse, rapaz, nem eu, nem a ti. Não, é realmente. É só mandar o recado, né? Mas realmente, eu acho que até porque a minha amizade de seu Milfão, eu chamo ele de seu Milfão, é respeito mesmo, né? Nem pela idade dele, não. E ele sempre foi uma pessoa... É pela idade mesmo, né? Não, mas ele sempre foi uma pessoa de muito respeito com relação à minha pessoa e eu sempre admirei. Então, todos os momentos que, às vezes, o seu Milfão sempre, a gente sempre participou dos assuntos políticos, ele comigo e, sabe, ele nunca deixou assim de toninha, eu vim aqui porque eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Então, ele foi uma pessoa que ele, esse tempo, esse período que a gente é amigo, é, ele foi verdadeiro comigo. Nenhum momento ele foi, não foi verdadeiro comigo, porque sempre ele chegou junto e conversou comigo, conversava e mostrava isso, mostrava aquilo. Não, Toninha, o que você acha? Então, eu, é uma amizade que eu cativo independente de política. Então, qualquer pessoa que tente me botar contra seu Milfão, acho que está perdendo tempo porque eu tenho um respeito muito grande por ele e uma pessoa muito fiel, assim, pela amizade, é uma pessoa muito legal, né, porque ele está participando nisso, não, e eu gostaria muito de, foi muito bom essa ocasião porque é bom que o povo escute, é um depoimento verdadeiro, independente de política. Eu tenho amizade de seu Milfão, uma pessoa que acompanhou, veio na administração de vários prefeitos e eu sempre mesmo mandei para lá e ele sempre me atendeu e podia passar o tempo e tudo e ele foi uma pessoa que foi muito profissional, sabe? Então, parabéns e eu sou grata pela minha amizade com o seu Milfão. A Janete está lhe mandando aqui um grande beijo. Obrigada, Janete. Como é que você está vendo aí o início do Camilo Santana, Toninha? É, eu estou gostando porque você sabe que está um momento difícil para tudo, né? Ele tem que tomar atitudes, tem que avaliar todo momento e você está vendo hoje as dificuldades que estão passando, então tem que enxugar a máquina, então ele tem que parar para pensar muito bem. Eu acho que eu não vou me decepcionar com o voto que eu dei para ele. Pode ser que eu venha, mas até o momento eu estou achando que ele está caminhando bem na administração, porque em todo começo é muito difícil, né, Helio? É verdade. Bom, é... Tem as críticas? Tem, porque realmente existe e o próprio país está passando por isso, né? É um momento difícil para a gente superar mesmo, né? É, para a gente superar. É interessante, Toninha, eu acho bonito do Camilo, a sinceridade, assim, que ele é com as pessoas. Ele agora estava falando o dia desse, eu ouvindo, e ele falando do Ceará e dizendo que o Ceará está bem financeiramente. Se fosse outro, ficava calado para dizer que o Cid não deixou nada. É, isso mesmo. Quer dizer, o Cid foi um grande governador. É, porque ele deixou o Ceará numa situação, como ontem dizia o Mauro Filho, que não está sentindo, está sentindo sim, a crise, que é uma crise mundial. É. Mas não está sentindo tanto, mas por que? O Ceará está estruturado, né? É, está estruturado, está estruturado e o Cid deixou as finanças do Estado boas, boas, né? Inclusive, Chagas, eu não sei se você viu no jornal que foi feita uma pesquisa com relação à cesta básica e o Ceará é um dos Estados que que a cesta básica caiu, né? Caiu, né? Que está bem. Cinco cento. Então, eu acho que isso já é bom pra gente, né? Bom, quero registrar hoje, eu estou em contato aqui com o Padre Lucas e o Padre Lucas está avisando que a missa hoje será na Igreja Matriz e não na igrejinha, como constitucionalmente acontece, às sextas-feiras. É, e o Padre Donato vai levar a imagem de Nossa Senhora da Conceição e a Cruz Missionária para a Barra da Ingazeira. Então, o pessoal da Ingazeira, da Baixa Larga, aquela região ali. Cadê o Nadareno? Estão convidados. O Nadareno está muito bem, né? Tá, tá, fez, fez a cirurgia, agora tá se recuperando, não veio pro Iputa em Fortaleza, porque, é, diz que aqui ele faz muita arte, aqui ele não sossega o minuto. Aí lá ele tá, lá só assistindo televisão, conversando, pra não entrar no sol, pra não entrar poeira, né? Rapaz, o Padre Donato diz assim, até o Chagas Pérez rezou, ele tem umas penitenças dentro de nós pra gente, né? O Nazareno, ele, ele, eu nem sabia, né, Hélio? Depois foi que fizeram o comentário. Assim, eu, eu fico um pouco, eu, é, é, porque a internet, eu admiro demais. Tem uma voz, meu Deus do céu, eu tenho assim, uma loucura pela voz daquele homem, como ele canta bem, né? Então, ele merece e eu tenho certeza que ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Então, ele vai superar, Deus está com ele, Deus sabe que, que ele é necessário pra gente aqui no Ipú, né? Você disse tudo, né? Nadalena é uma pessoa que veio, conhece os dois lados. É isso mesmo. Conhece os dois lados. É isso mesmo. E ele fez uma opção pelo lado do bem, né? É. Ele fez a opção de vida dele. Foi isso mesmo. E isso não é nada menos nada mais que é Deus, né? É, a oportunidade, viu, Chagas, que eu até uma vez, eu conversando com ele, eu disse, Nadalena, não sei se você tem a... Porque aí ele falou, não, Toninho, eu já fui de banda e tal. Eu disse, mas você tem uma voz tão linda, por que que você não grava? Ele disse assim, não, eu gosto de ficar aqui na igreja. Eu disse, não, realmente você está servindo a Deus, né? Então, eu acho que ele é uma pessoa que muitos se envolveram, né? Muitos rezaram por ele, muitos oraram por ele. Então, ele... Você não viu o padronato dizer que até eu rezei? Pois não é. Só que eu rezo muito. Então, eu só desejo à família que, graças a Deus, passou, está tudo bem, vai ficar mais, né? Vamos fazer uma grande festa no retorno dele. Se Deus quiser. E o padronato lançou uma campanha aqui, Toninho, nós vamos contar com o seu apoio. O padronato quer comprar um carrinho para o Nazareno. Porque o Nazareno faz a recomendação do... de... daquele momento mais difícil, né? Do... do corpo. E é o Nazareno que faz mais hoje esse trabalho, porque ele vai, canta, vai... Inclusive, velho, aqui é cortando duas vezes. Meu pai faleceu, foi ele que foi. Minha mãe faleceu, foi ele que foi. Pois é, e o padronato quer fazer uma campanha grande aqui na Rádio Regional, com o maior locutor de campanha que nós temos, que é o Marcos Aurélio, para a gente comprar um carro para ele. Se Deus quiser. Comprar um carrinho para o Nazareno, para ele poder se deslocar, para fazer, continuar fazendo esse trabalho. É, e realmente... Nesse momento tão difícil. É, realmente ele merece mesmo. Ele é uma pessoa muito atenciosa, né? Ele... Às vezes ele participa, mas ele é... Que agora ele vai ter que evitar sol, poeira, vai ter que ter um... É, olha, quem tá conosco aqui, tá fazendo sinal de positivo e tá dizendo, é um grande amigo meu, o melhor bar da cidade é o Dragão, dizendo, então, ia... Ah, um abraço, Dragão, tudo de bom pra todos que tiver aí na sexta-feira. Tá fazendo falta lá pra tomar geladinha lá, viu? É, qualquer hora aparece pra tomar gelada mesmo. E lembrei aqui, rapaz, de uma vez que o Zezé tava, os meninos tavam aqui, o Marcelo, o Maninho, e aí chamaram o Zezé pra levar lá pro Dragão, sabe? Quando chegou lá, que... Pai, o Zezé vir logo com a lourona, quando eu vi... Deu aqui, papai, o Maninho vai pegar, não, eu solto minha mão, desceu logo, deu um pilote lá embaixo do carro. É, meu amigo. Quem tá mandando um abraço também, a Liliane tá mandando um abraço pra você, ele tá acompanhando aqui o o programa Fato de Debate. Obrigada. É, tá acompanhando. Bom, nós vamos trazer, Toinha, agora o assunto principal. Faz muito tempo que rola na cidade, e o Diego tá aqui nos nos acompanhando, a gente agradece, ouvindo pela internet lá em Fortaleza, e agora com o retorno do celular, que quando a Toinha falar, ele vai também fazer o pronunciamento dele. Eu não sei qual a resposta da Toinha, nós fizemos esse convite, ela atendeu, porque há muito tempo rola na cidade. Não, a Toinha tá com os ouvintes, é só uma questão de tempo, a Toinha vai apoiar os Zofinos, com uma Toinha, como o Diego seja um coadjuvante, um cabo eleitoral, que não seja uma liderança política que decide, que define a eleição da cidade do Ipú. Então, um tratamento assim, como fosse coadjuvante e os atores principais fossem, é, nesse caso, os Zofinos que estão, estão no poder. Eu queria provar esse, esse, essa situação, porque foi a, foi de público, é uma voz, que é, é uma voz que é pública, quando você fala no emissão de rádio, ela passa a ser pública, é de domínio público, então nós vamos colocar a voz do radialista do prefeito Sérgio Fim, programa da prefeitura, que é realizado na rádio da Sema do Ipú, e foi, que motivou esse nosso convite, pra Toinha vir aqui, pra fazer esse pronunciamento, falar com seus eleitores, aqui na cidade do Ipú, o Diego falar com seus eleitores da cidade do Ipú, posicionamento deles, neste momento, que a gente tá numa véspera de organização, pra uma decisão, no ano que vem, de uma sucessão. É, na íntegra, nós vamos ouvir, porque é que motivou a gente fazer esse convite ao Diego e a Toinha pra um pronunciamento deles. O que tá acontecendo, já nos bastidores da política, vai haver mudanças políticas no município do Ipú, não tenho a menor dúvida disso, nos próximos dias, eu soube hoje que o PSB está fazendo a frente de filiações, aqui no município do Ipú, vai se preparar pra fazer parte de uma coligação partidária, aí, aí é que eu começo a meditar a política do Ipú. O PSB está sendo formado no município do Ipú, ele está sendo formado por pessoas que são oriundas ao posicionamento do prefeito Sérgio Rufino. Umas sim, outras não. Outras mais fortes, outras não. Outras declaradas, outras não. Se estão formando o PSB, já com essa finalidade, o rumo do PSB será ser oposição ao prefeito Sérgio Rufino. E, se o candidato da oposição fosse Sábio Pontes, o PSB vai apoiar? O Sábio? O PDT do município do Ipú, que então, ó, o pessoal faz rádio assim, eu acho bonito você copiar as coisas, sabe? Não acho feio, não. O que tem que você copiar as coisas? Qual o problema? O prefeito Sérgio Rufino, escreva o que eu vou dizer aqui, o que está dizendo é Rogério Paliano. Agora eu só vou dar a minha opinião pessoal. Nem o assessor do prefeito, não. Nem assessoria do prefeito. Prefeito Sérgio Rufino irá comandar PROS, PC do B. Será o seu comando. Não sei, dois partidos. Eu não tenho a menor dúvida disso. A oposição, a oposição mais ferrênia, né? A oposição que tem o Sábio Pontes na frente, vai ficar com PDT, PL. A dúvida é, pra onde vai o PMDB, certo? O PT do Coronel fica com Sérgio Rufino. O PMDB, que tem a frente do Dr. Luiz, é uma incógnita. Eu chamo a atenção agora pra o final do comentário do radialista do prefeito. Certo? O PRB, que é o 10, que é Toninha, e digo, eu faço as apostas que fica com o prefeito Sérgio Rufino, eu não disse que tinha uma bomba? Eles ficam com o prefeito, na minha cartela de aposta, na minha bolsa de apostas, de coligações políticas, o PRB, o 10, apoia Sérgio Rufino. Pois não, Toninha Carlos, você ouviu aí as palavras do radialista do prefeito, que o PRB, que a senhora preside, que tem como hoje, assim, da linha de frente, que teve aí quase 10 mil votos, Diego Carlos, apoiará Sérgio Rufino? Olha, o PRB, você sabe que foi um partido que, foi o primeiro partido que eu assumi, porque sempre era o Zezé, quando não o Zezé, o Marcelo, né? E eu tive uma simpatia muito grande pelo PRB, graças a Deus, a gente foram eleitos os vereadores que estão aí hoje, da oposição, foram através do PRB, e é um número que eu tenho uma simpatia muito grande. E quero dizer, esses comentários que existem na rua, isso não é verdade. primeiro, que o PRB tem candidatura, pré-candidatura, né? Que, própria, e que, se Deus quiser, que é uma, 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 que vai depender do povo, é, essa, essa pré-candidatura do Diego, e a gratidão que a gente tem, o nosso, nossos amigos eleitores que sempre nos acompanharam respeito. E esse, esse, esses eleitores, eles se preocupam muito, quando eles escutam falar na rua, ah, Tony, eu escutei falar isso e aquilo, olha só, quando você tiver uma dúvida, vá na minha casa e me pergunte, porque não existe isso, nunca existiu nenhuma conversação, com nenhum, de partido até hoje, né? Nem de prefeito, nenhum, o PRB tem a candidatura própria, né? Que, então, não existe isso, não existe essa coligação, não existe... E a oposição, né? Da oposição. Então, a oposição tá unida, e os nossos amigos não se preocupem, nossos amigos, companheiros, não se preocupem, porque não existe, essas conversas são mentiras, que inventam as conversas que eu não sei nem de onde é que parte, é isso, né? Então, isso é ruim pro próprio eleitor, ele fica confuso. É, e esse... E hoje, se ela tá dirimindo essa situação, tá resolvendo, porque é uma tentativa de enfraquecer o nome do Daniel Carlos, enfraquecer o Diego Carlos. É, não é, não, e você falou uma coisa muito bem falada, que foi esse negócio de dizer que a gente fica como bonequinha só na hora de aparecer, né? Aí a gente joga o nome da gente no meio. Fica como cabe eleitoral de alguém, né? É, cabe eleitoral. E a gente não é dois, quatro anos de trabalho, desde 88 que a gente tem um trabalho no Ipú, Helio. E o povo do Ipú conhece esse trabalho, apesar de muitos, muitas vezes não reconhece, mas a gente tá sempre presente no Ipú. A gente nunca deixou de participar de nada, nem os momentos bons, nem os ruins do Ipú, porque a gente sempre permaneceu no Ipú. A candidatura própria do PRB, o pensamento hoje é a presidente, Tonha Carlos, ou é o filho da presidente, o Diego Carlos? É, o Diego é jovem, tem mais tempo pra se dedicar, né? Então, pra gente, pro PRB, seria o Diego, será a pré-candidatura o Diego, né? Isso que não vai depender também do PRB. O principal, pra mim, se chama o povo. O povo é que vai decidir, o grupo vai decidir, o povo vai decidir, então, esse negócio de dizer que a Tonha tá com o prefeito, tá com A, com B, não existe. Não existe isso, que os nossos amigos eleitores que nos acompanham, acompanharam a vida inteira, é, eu tô passando isso pra vocês, não existe, são conversas de rua, que a gente nem participa, nem sabe. Enquanto tava só na rua, Tonha, eu nunca liguei, nunca convidei pra você, é, fazer um pronunciamento, mas quando foi falado pelo locutor do prefeito do Ipú, que ele, ele divulga as notícias da prefeitura, ele traz as informações do prefeito, o programa é do, da prefeitura, quando foi pra lá e foi colocado o PRB da Tonha, do Diego Carlos, eu aposto que fica, que faz coligação com o Sérgio Gilfino. Então, isso agora, isso vai, isso pesou, então, acho que precisa que a Tonha afirme que é verdade, ou então, venha como ela tá dizendo que tá desmentindo aqui. O eleitor, quando ele fala lá, o eleitor, imagina, eu tô falando aqui como eleitor, imagina o seguinte, ora, se ele tá falando, é porque ele sabe de alguma coisa. É isso, é, claro. Entendeu? Ele vive lá. Porque ele não vai falar, vai falar de graça. Contrariar o prefeito. Exatamente. Então, ele fala alguma coisa. Mas eu tenho dito o seguinte, Tonha, eu disse, olha, pessoal, quando me falam isso, eu disse, quem tem que ter gratidão a Tonha, ao Diego, ao Zezé, são os rufinos, que foram lançados na política do Ipú, apesar de serem gente boa, tô falando de político, quer ver, o pessoal quer confundir. É, o pessoal confunde muito político. Confunde as coisas, é, com a pessoa. São pessoas maravilhosas, a Dona Dometida é uma santa do seu autor, foi um homem muito sério na vida. E o Nilson também foi um grande amigo que se foi. Tô falando de político. Então, quem deve, favores, quem teria de ser fiel à Tonha, era o de Rufino. Quando o Diego foi candidato, era pra ele não ter sido. Se fossem fiéis. No entanto, o que é que acontece? Eles e mais algumas pessoas lá, eu posso dizer que traíram vocês. Traíram na fidelidade. Porque se fosse eu, se você tivesse me ajudado desde o começo, eu estaria com você, porque se viesse, como muita gente está. Como muita gente que foi beneficiada em política, eu tô falando de política só, tô falando das pessoas, repito. Como muita gente foi beneficiada em política, ainda hoje, agradeço a você, ainda hoje, enaltece o Zezé. E hoje, essas pessoas são Tonha e Diego. De briga. Realmente. Então, são pessoas que são gratas. Estão lá, não é de graça não. Certo? Estão lá porque você fez alguma coisa. O dragão tá dizendo aqui, doutor Chagas. Sem dúvida, o Diego será o nosso candidato. Candidato da oposição. Quero saber se o Diego tá com esse espírito, tá com essa vontade. Digão, você ouviu sua mãe? Você ouviu as colocações do radialista do prefeito? Fique à vontade. No microfone da Rádio Regional do IPU, meu irmão. Doutor Helio, obrigado. Bom, eu também ouvi falar nesses boatos, Helio. Através de Miro e mais próximos. Como a mamãe também já chegou a falar, de políticos que sempre teve por perto, ela e o papai sempre tiveram no IPU. Eu fico um pouco mais em Fortaleza, mas a gente nunca se afasta. Muita gente tem meu telefone, liga, a gente faz o que pode, ajuda, entra em contato quando acaba pra fazer alguma coisa de melhoria. Então, querendo ou não, mesmo afastado, o nosso trabalho aqui também não para, né? E eu fico, eu fico, assim, até assustado quando escuto boatos desse tipo, sem fundamento, sem qualquer motivo, sem qualquer, sem ter base nenhuma. Então, eu gosto daqui, Helio, do nosso grupo, do nosso programa, pelo fato de trabalhar com a verdade, sabe? É um trabalho que é feito com embasamento, com alguma lógica no mínimo, é o que eu não vejo lá do outro lado. Então, eu acho que, assim, se o prefeito tivesse qualquer tipo de noção ou intenção, digamos assim, eu acho que ele teria que ter mais cautela com quem está representando ele, com quem ele fala. Pois acaba até afastando mais e mais, né? Admiro muito ele como pessoa, gosto muito do pessoal da família fina, eu conheço desde pequeno, tenho amigos também na família, mas em relação, mas politicamente falando, eu não tenho visto nenhum filho para dar nem bom dia. Quem dirá para estar fazendo qualquer negociado, para estar junto no futuro. Então, isso me chateia muito, velho, é ficar sabendo dessas coisas sem fundamentos. Mas eu acho válido a gente vir aqui, se pronunciar, dizer o nosso povo que fique tranquilo, nosso funcionamento permanece o mesmo, somos oposição, somos uma oposição unida e dizer isso, que o nosso povo fique tranquilo. E outra, se tem uma dúvida, você pode chegar diretamente para a gente, pergunte, não tem mal nenhum, não fique ouvindo boatos, porque se tem alguma dúvida, a coisa mais só é tirar diretamente com a gente. Não é uma coisa difícil. Apesar da distância de eu estar aqui em Fortaleza, isso é diferente do tempo do papai, não existiam redes sociais, não existiam WhatsApp, por exemplo, não existia aquela facilidade de entrar em contato, né? Hoje eu estou aqui, mas eu estou sempre em contato com alguém no IPU, é fácil me localizar, é fácil falar comigo. Então, isso é uma coisa que eu sei que vai se repetir, não é de agora, isso aconteceu antes e vai acontecer de novo, eu tenho certeza. Mas fique certo que isso não vai acontecer e não vai acontecer. E se tiver essa dúvida na sua cabeça, nosso amigo eleitor, nosso amigo IPU, entre em contato com a gente, fale com o Hélio também, é uma pessoa que está sempre próximo, o Hélio sabe das coisas que acontecem, fale com a gente, fale com a mamãe que está sempre no IPU, então isso aí é um boato que eu acho tão baixo, tão baixo que eu não queria nem me dar o trabalho de me pronunciar, de responder, mas eu vi que era importante para o nosso povo entender, para o povo da gente saber que a gente está aqui sempre do lado e estamos unidos. E nosso posicionamento é o mesmo, não mudou, entendeu? Então, fica aqui, meio até desabafo, posso dizer assim, por conta dessas coisinhas pequenas, que eu acho que são coisas que nós temos uma preocupação maior no nosso dia a dia, do que ficar ouvindo conversinha de gente que não sabe o que está falando. Então, e eu acho engraçado, sempre que alguém chega para mim, ah, o representante, o fulano de tal, que é o porta-voz do prefeito lá, diz que você é uma pessoa imatura, diz que você é uma pessoa que não é preparada, eu acho engraçado. Tanta preocupação comigo, se eu sou tão incapaz, tão inútil, não sei porque eles se preocupam tanto comigo. Vamos deixar eu fazer meu trabalhinho, vamos deixar que mais na frente a gente vê. Meu posicionamento é esse, eu queria agradecer a oportunidade. Eu queria só registrar aqui, Diego, as falas no Facebook e no WhatsApp para você acompanhar aí, porque o Jorge Nobre do Sax, um dos maiores músicos do Brasil, está dizendo, se for o Diego, até eu penso registrar minha candidatura vereador, pois sou filiado no 10 da Toinha Carlos. É, tá bombando aqui a turma, o Rei de Sanduí está dizendo, conte com o meu apoio, Diego, é, muito bom ouvir isso, graças a Deus. O Elias Guilherme, parabéns Diego e Toinha pelo posicionamento, passo a admirar ainda mais vocês. E tem áudio aqui, a Corrinha está mandando dizer assim, essa mulher é espetacular, por isso que eu admiro muito, abraço, Toinha, Corrinha do Popó. Obrigada. Tem aqui, vamos ver o que o dragão mandou de áudio, bota aí, Edvani, o áudio aí do dragão. Ah, o Pepe Lelé. Quem é? Luiz Martins de Hidrolândia, boa tarde. Olha aí, Diego. Obrigado Luiz Martins, direto da Hidrolândia, como que tem todos os laços familiares ali no Manuíno. Bom, Diego, muita manifestação, a gente tem aqui também no Facebook, é, muita manifestação, Samuel Becker, filho do meu vereador, Francisco Caragão, tá dizendo, mande um abraço a Toinha, Carlos, ao Diego, ao doutor Chagas Pérez, é, dez, valeu, meu irmão, um abraço pra você. Muito boa, né? Muita gente aqui no, é, é, registrando, o Petinha tá mandando a grande abraço pra todos, e dizendo, o Nazareno não veio porque está escapando com a comidinha boa do hospital. Verdade, Petinha. A Daniela e Pérez, tá dizendo, a Daniela, a família Sebió, está sempre com o Toinha e Diego. Valeu, Luiz e Ribeiro, tá mandando um abraço, mesmo de longe, é, mande um abraço aí grande pra Toinha e Carlos, estou aqui no Rio de Janeiro ligado, acompanhando, e na eleição tô aí. Valeu, meu irmão. É uma manifestação do povo, e eu agradeço, Diego, pra te liberar, desejar bom final de semana, sucesso, eu acho que foi necessário, porque saiu na emissora de rádio, ligado ao prefeito, programa da prefeitura, então eu acho importante as suas colocações, você traz essa mensagem, que a gente do grupo sabe disso, tudo, mas às vezes querem confundir ou tentam confundir o povo do Ipú. É isso mesmo. Obrigado, Helio, pela oportunidade, meu amigo. Agradeço a todos a confiança que foi depositada no nosso grupo, em 2012 ainda, que gratidão a gente leva pro resto da vida, não é só quando a gente precisa, não, né, então eu sou grato a todos pela confiança, grato ao nosso grupo, que é um grupo unido, de um grupo experiente, são boas pessoas, bem intencionadas, capazes, e eu agradeço a todos, a população, e vamos pra frente, vamos caminhar, vamos fazer nosso trabalho, que eu acho que é o mais importante, quando você tem um foco, você vai levando e tomando de conta dele. E eu acho que é o seguinte, não adianta você ir fazendo tanto barulho no decorrer do caminho, quando, na verdade, a nossa vitória é que deve fazer esse alarde. Então, vamos fazer o trabalho devagarinho, que vai dar certo. Agradeço a todos, agradeço a oportunidade, um abraço forte a todo mundo. Grande abraço, Diego, um abraço pra você. Um abraço. A Sabrina Cochinha tá dizendo aqui, olha, barão e baronesa, tá mandando um abraço aí pra Toninha Carlos. Obrigada, obrigada. O Diego, muita gente aqui no Zap Zap também. O Ilder, tá dizendo, o Ilder tá em Belo Horizonte, tá mandando um grande abraço Toninha, tá dizendo, olha, a Silvana e o Zezinho Pirão, filho do Popó, né, os dois. Um abraço, um abraço. Tá mandando um abraço. Parabéns, Diego e Toninha, tamo junto, Silvana e Zezinho Pirão. O nosso futuro prefeito será o Diego mesmo, tá dizendo o Jorge Nobre, a Cássio. Estamos na escuta, mando um abraço pra todos, principalmente Toninha e o Diego, a Cássio e o meu amigo Pitiu. Grande abraço. Obrigado por sempre você ter me ajudado. E um abraço pra todos aí, tá dizendo aqui a Lilian. Quem tá aí, Divanir? Evandro, bem-vindo. Evandro, bem-vindo, Abílio Martins. Primeiras damas, né? É bom demais, Ana Lúcia Kixadá. Boa tarde. Liga aí pra Toninha que eu tô mandando um abraço. Obrigada. Foi uma resposta bem sensata pra todos nós que somos Diego Carlos e estaremos sempre com ele, se Deus quiser. É ótimo. Obrigada. É, quem é que entende de pau aí, né? No Cafô, de Madeira. Onde ligou, né? É bom demais, Ana Lúcia Kixadá. É, Evandro, bem-vindo, homem do bigode maior do Brasil. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu bichinho. Como é que tá por aí, meu bichinho? Graças a Deus. Tudo de bom com a sua ligação melhor ainda. Então, pra começar, eu quero mandar o meu abraço pra lá, Toninha. Ele tá muito carinho que eu tenho demais por ela, né? E a amizade que nós temos, né? Ela vem do Zezé desde 92, né? E eu quero só dizer o seguinte. Evandro, bem-vindo. O Endo e a Bíblia Martins tá de cabarra por ele. Beleza, bigodão. Um abraço aí pra todos vocês, a Diabílio Martins. Bom, tem muita gente participando aqui, mandando mensagem. Quem ligou a Lúcia? Ah, tá bom. Você que tá tentando ligar, pode ir. Porque a gente tem um team só, a maioria do Impulso só tem team. Mas tem o Fix e tem o Claro também. Ponta aí, eu acho que foi mais do que, não é? É bom pro povo estar esclarecido, velho. Porque o Diego disse uma coisa que... Porque ele também tem que terminar a faculdade dele. Ele já trancou na época da eleição. E tudo isso prejudica, né? De qualquer maneira, eu sei que ele é muito importante a presença dele perante o povo. Isso aí eu cobro dele e tudo. Mas eu agora faço. Eu também estou aqui, né? Representando o Diego, meu filho, né? Dentro do que eu posso representar. E sempre representei, independente de qualquer coisa. Eu nunca deixei de ter esse apoio ao povo do Impulso, porque... Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, Elio. Boa tarde aí, a Toinha, a Paula, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bom, meu filho. Um abraço. Tudo ótimo. Olha, tô ligando aqui pra gente registrar o nosso apoio. O Luiz está aqui ouvindo, a família está aqui ouvindo. Estamos com vocês. Diego Carlos e Toinha Carlos, ok? Obrigada, amor. Um abraço, tudo de bom. Boa tarde, obrigada. Valeu. Não, a gente fica com saudade dessas coisas, né, Chaga? É bom mesmo. Mas eu tenho... Laís Pinto está dizendo parabéns. E aí, de borracha e a dona... De borracha, eu sei que é... Um abraço por dois. Carme de borracha. Carme de borracha e Laís Pinto juntos em 2016, Daniel. É isso mesmo, coisa boa, né? Então, Elio, pra mim foi um prazer. Ele está aqui, esclarecer pro povo, não é? E porque essas conversas enchem tanto o saco da gente, rapaz, que irrita. Aí chega um e diz uma coisa, chega um e diz uma coisa. Eu digo engraçado que essas coisas acontecem e a gente não sabe. É mesmo. Alô, Beira d'Água, boa tarde. Boa tarde, Elio. Boa tarde a todos aí que estão no estúdio. Eu estou ligando porque o dia que teve que participar do programa agora, ele é muito amigo dos meus dois filhos que foram baleados ontem. Você está sabendo? Você está sabendo que foram baleados ontem? É, eu vi aqui, eu vi a notícia aqui, outra noite, eu já soube e hoje eu já li a notícia aqui que tentaram assaltar os seus meninos. Eu queria saber como é que eles estão. Olha, o Alex, ele submeteu uma cirurgia agora pela manhã. Ele, graças a Deus, está passando bem. O Adri, ele vai fazer uma cirurgia pela volta, por volta das 5 horas da tarde. Estão esperando o cirurgião que é especialista em negócio de nervos, né? Que foi atingido o nervo da mão dele. Está sujeito até ficar paralisado da mão. Mas está tudo bem, graças a Deus. E eles são muito amigos do Diego. O Diego até já ligou, mas queria avisar o Diego aí para ficar sabendo. Até fala. Eu sinto muito, eu soube. Graças a Deus que não foi coisa pior, né? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Ele vai ficar bem, é jovem. Quando as coisas acontecem com o João, a recuperação é bem mais rápida. É, já já ele está recuperado e trabalhando aí na luta, viu, Meira d'Água? Pois é, foi um negócio difícil, eu estive acompanhando tudo, fui lá, fui até, e eu encontrei a viatura que vinha, que vinha, viatura não, a ambulância que vinha trazendo eles de micro-ataque, a própria ambulância de lá. Aí, quando ela vinha, estourou o pneu, aí a gente foi, eu e o rapaz na ambulância de luta, encontramos, já vinha, porque trocaram o pneu e vinha. A gente vinha para o hospital daqui, daqui, e foi encaminhado para a Sobral. Mas, graças a Deus, vai dar tudo certo, se Deus quiser, Deus vai botar a mão em cima e vai dar tudo certo. Se Deus quiser, meu irmão, e a gente fica acompanhando aqui, quando eles retornarem, você dá um toque aqui na gente, para a gente anunciar para os amigos, que é uma pessoa que tem muitos amigos do Ipô, e a turma fica perguntando, ligando para a gente, perguntando como é que eles estão, e foi muito importante a sua ligação, meu irmão. Pois é, Hélio, um abraço aí, um abraço da Toinha e a todos aí, boa tarde. Meira d'Água, só para a gente encerrar, eles correm algum risco, não, né? Não, o risco que corre, o Hélio, eu pensei até que o Alex, que a bola, é, pegou primeiro na mão do Adriss, aí atravessou a mão dele, que foi um tiro só, que atravessou a mão do Adriss e pegou no braço do Alex, quebrou aquele osso do braço ali, ali vizinho ao, 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 entre o catovelho e o ombro, e, e a bola se alojou no braço dele, mas eu acho que o risco que corre é ficar paralisado os dedos, né, do Adriss. É, mas a gente tá aqui hoje, a medicina tá muito avançada, né, Toinha? E depende muito do paciente, eu te dou um exemplo, o Beira d'Água. A recuperação é muito, hoje tá muito, as coisas hoje tão andando muito bem, depende muito do paciente, como ele é jovem, ele mesmo vai ter o maior interesse de ter uma recuperação boa e isso vai acontecer, é, pela juventude e também, que Deus em primeiro lugar que tá botando a mão em cima, né, seu Beira d'Água, boa sorte, Tinho. Pois é, um abraço pra você e obrigado pelo espaço. Eu que agradeço a ligação e boa sorte aí nos meninos. Paulo Soares, boa tarde. Boa tarde, Hélio. Foi muito bom o esclarecimento da Toinha, porque os rumores na rua é desagradável. Tem gente que inventa cada história e tudo, e no momento, o nome do Diego é muito importante, porque é um jovem, é um jovem e ele tá com ideias e ele já tem exemplo de casa, né, o pai, a mãe e irmãos, né, a política nossa é isso aí, não existe aqui aquele negócio de dizer que vai mandar, que não existe isso. Quem manda mesmo é o povo, e eu acho que o povo tá mesmo é com o Diego, que é um menino novo, menino bom, menino comunicativo. Então, foi muito bom o esclarecimento da Toinha, eu não tenho nada a ver com o outro cidadão de maneira nenhuma, pra mim ele é uma pessoa boa, mas que no momento ele não está acertando na nossa administração, a cidade está feia, a cidade está abandonada e nós precisamos de uma força jovem. Então, um jovem melhor que tem mesmo o nome é o Diego. Pois era, só ler esse esclarecimento e dizer à Toinha que nós estamos aqui, nós nunca saímos de maneira nenhuma. Tranquilo, Paulo, um abração pra você, tudo de bom. Olha aí, Ana Maria manda beijo pra Toinha Castro, tudo de bom, Toinha, parabéns. Quem ligou pro meu celular e mandou um abraço pra Toinha foi também Maçã e a dona mocinha. É, então, no cantinho, é? É, Hélio, fale que meu pai, senhor Gregório, tá de férias da secretaria, volta em 2017 com o Diego e Toinha. Ah, senhor Gregório, tem esse demais, é boa mesmo. É, alô, alô irmão Maurício, boa tarde. Boa tarde, Hélio, abrindo pra Toinha, eu quero dizer, a Bíblia diz no São José, ex-capítulo 23 e 1, não espalhará notícias falsas, nem dará mão ao índio para ser de testemunha maldosa. É, ex-capítulo 23 e 1. Na época do regime militar, lá, tinha essa bacharia de jogar eu contra o meu irmão Paz, contra o meu irmão Carlos Regis, e eles disseminavam a contenda, que é como aquele ditado do travesseiro. Você pega um travesseiro de pena e rasga no meio do vento, depois você cai correndo atrás das pernas, por mais que você colhe todas as pernas, alguma fica de fora. Assim é a mentira. Você dizia que a mentira tem as pernas compridas e asas de águia, ela chega a qualquer lugar primeiro do que o som. Então, essa bacharia existe para desestabilizar uma base política. A pessoa inventa uma mentira, você tenta desmentir, aí o povo fica em dúvida. Essa é a realidade dos mentirosos. Um abraço, até o início e até o irmão Maurício Regis. Grande abraço, meu irmão. Obrigado pela... O pessoal está tudo aqui perguntando os números. Obrigada. Dá o número aí da rádio aí para a gente ligar, porque a maioria só tem Tim, né? É. Ou é naquele fixo. Vocês não... Tem mais pouca gente que usa, né? Eu estou carregando, mas ainda uso. Eu ainda uso mesmo. O Paulo Soares que usou ele agora, falou aqui no fixo. Eu gosto do fixo. Eu não deixo essas coisas também não, viu? Se quiser essas coisas, eu estou acompanhando muito a modernidade. Eu gosto de ficar também atrás das coisas que não estão lá. É o 12-04, né? 12-04 é o fixo. Alô? Vamos para o bonito. Alô, boa tarde. É a Joana. Oi, Joana. Eu quero mandar um abraço aí para a Caiminha. Obrigada, Joana. Ela está me ouvindo. Aí eu quero... Eu estou achando muito bom o seu poder aqui para o nosso prefeito, viu? Eu adoro ele. Então, eu também voltei nele, perdi, mas fiquei fácil feito. Hoje tudo de bom. Obrigada, Joana. E aí, Luana, como é que você está? Estou bem, minha filha. Um abraço bem grande, viu? Tá. Bom, está aí. Voltou e volta de novo, né? Não tem aquela história. Elvira, lá na Açores. Um abraço. Boa tarde. Tudo bom, Helio? Graças a Deus. Como é que você está? Eu quero falar aí para a Caiminha, que agora eu senti firmeza nas palavras dela. Essa aí. Meu nome é Diego, né? Fala, Elvira. Tudo bom? Tudo. Um abraço no Zezé. Obrigada. Mas vamos falar agora com a dona Zilmada Bonito. Boa tarde, dona Zilmada. Boa tarde, Helio. Helio, para mim é um maior prazer estar ouvindo a fala da Tonha e na Rácia. E gostaria de dizer para ela, em nome de toda a minha família, meu esposo, meus familiares, que nós gostamos muito dela. Nós amamos ela. Obrigada. Principalmente eu que devo o favor a ela, mas o favor que eu devo a ela não é eu que vou pagar. Deus e Nossa Senhora é quem vai pagar a ela. Obrigada. Dominando todos os caminhos dela, toda a felicidade do mundo a ela. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigado, Helio, pela atenção. Eu que agradeço, dona Zilmada. Tudo de bom. Bom, a maioria só tem team. As pessoas estão ligando aqui. Estão me perguntando outro número. O Guto está dizendo, Helio, eu estou tentando ligar, não estou conseguindo. Mas está colocou aqui nos apisar, parabenizar o jovem Diego e a grande líder, Toninha Carlos. O Ipú precisa de uma oposição forte, unida, para oferecer uma alternativa de governar com competência e visando o real bem-estar da nossa terra. Precisamos de força, de articulação política para realizar os projetos que a cidade precisa. Realizar a união da prefeitura com a sociedade ipuense. São palavras do Couto Potes para você, Toninha Carlos. Obrigada, Helio. Tudo bom. Tônia de Maria, boa tarde. Boa tarde, meu sim. Tudo bom? Graças a Deus. Você está no microfone da Rádio Regional do Ipú. Com certeza. Todo dia eu assisto ela. Não deixo nem ter um decanto a sua rádio. Oh, beleza. É porque ela acha que você tem o nome de Toninha Carlos. Toninha Carlos merece tudo na vida. Que ela é uma pessoa boa. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu já voltei nele e não me arrependi. E vou voltar de novo com a minha família. Se Deus quiser, no ano que vem, eu tô firme e forte. Beleza. Pode contar, Toninha. Comigo você já me conhece. Obrigada, meu amor. Tá bom, minha filha. Um abraço pra você. Uma boa sorte. Nossa Senhora nos ajude. Amém, minha filha. Obrigada. Pois tá bom, meu amor. Tá bom. Tchau. Um abraço. Obrigado pela ligação. Nós vamos falar com o ex-prefeito Sábio Pontes. Boa tarde, Sábio Pontes. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos os amigos, ouvintes, meus conterrâneos e influentes. Um abraço especial pra Toninha, que está aí agora dando uma entrevista, falando com o nosso povo querido Ibu, e parabenizar a postura da Toninha, do Diego, nessa formatação que o grupo de situação tem criado, tentando, pregando desunião no grupo de oposição, tentando fragilizar uma realidade que é fato. A oposição está forte, a oposição está unida, no nosso grupo não tem dono, existe sim pessoas que trabalham, que têm realmente interesse pro Ibu, que não estão aí querendo se ló completarem, querendo comprar fazendas, querendo fazer isso ou aquilo, pregando turbulência, pregando o fim de muitas coisas que nós construímos, todos nós. A Toninha, o José, o Marcelo Carro, o Sábio Fonte, então, todos nós que hoje estamos nesse grupo de oposição, trabalhamos e continuamos trabalhando para o fortalecimento do Ibu. Nenhum de nós, e isso aí, Hélio, é fato, a população entende, a população vê, nenhum de nós temos fragilidade política nenhuma pra entender qual o posicionamento. todos nós, eu sempre digo isso, sempre que eles plantam essa notícia de que a Toninha e o Diego estão virando e tal, e eu digo, olha, isso eu nem vou ligar pra Toninha pra perguntar se é verdade, porque a Toninha sempre foi desse grupo, nunca deixará, e ela é o ícone desse grupo, né? Ela, o Zezé, foram quem assumiram o grupo na época que o doutor Rocha Aguiar deixou e continuam sendo ícone desse grupo. Então, portanto, parabéns à Toninha pelo posicionamento, parabéns ao Diego, parabéns a todo o grupo de oposição que a cada dia se fortalece e que com certeza estará, a partir de julho do próximo ano, dando uma opção ao povo impoente, de mudar essa realidade triste que está o nosso município. Obrigado, ex-prefeito Sávio Pontes. Obrigada, Sávio. Um abraço. Eu, ex-prefeito, ligando, tem mais gente aí, Dani, bota no ar. E as pessoas estão ligando aqui, Putinha, Toninha, veio aqui no rádio e o papai ligou também, Toninha, não esqueça de dar um abraço aí na Toninha. Nossa, o Zé Lopes, um abraço bem grande no senhor, viu? Bem, já veio hoje na rua. Oh, que maravilha, estou feliz. Já olhou a dorzinha hoje. Um beijo aí bem grande na dona Franciquinha, viu? Ó, a Tonia e Maria estão lhe mandando um grande abraço, Toninha. Obrigada, obrigada. Olha aí, bateu um retrato aqui, mandou com a camisa do Zezé, naquele Zezé e Toninha. Alô, você que está no time, boa tarde. Boa tarde. Quem? Fala. É a Marri Ponte, que eu te maquiagem. Pois não, Mali, estou lhe ouvindo bem. É, eu quero dizer, Patoninha, que conte com nós, se quiser, vem aí. Obrigada. Vamos para... Alô, Zé Dimas. Diga, aqui é o Zé Dimas do Bairro de Tereza. Certo, você já está no ar, meu irmão. É, eu digo aí, Patoninha, que o Focoto não com a família Lima aqui é todo do Dioguinho. Obrigada, senhor. Obrigada. Patoninha, eu dei um grande favor a ela. Eu nasci em 2004 em Fortaleza, foi recebido para o Dom Lineudo lá em Fortaleza, é gente boa. Aí a dona, no tempo da dona Carla, mas eu não largo a Patoninha de jeito nenhum, não. Para onde ela for, eu vou atrás. Obrigada. Acerta, Dimas. Como é que está o Vasco aí, Zé Dimas? O Vasco está ruim, mas a Patoninha aí vai culpar o jogador para... Tenta, o povo vai subir para a primeira divisão que ele vai para a segunda de novo. Beleza, meu irmão. Mas um abração, tudo de bom. Está bom, vai dizer a Toine que está tudo legal para votar para o Diego. Ela está lhe ouvindo aqui, meu irmão. Obrigada, meu filho. Olha, muito feliz. Tudo de bom, Zé Dimas. Um abraço, meu irmão. Muito feliz com o posicionamento da Toine e do Diego Carlos. Mandei um abraço para eles. Fábio Costa, professor Fábio Costa. É, obrigado, Fábio. Estou de bom, hein? Sucesso. Está conosco aqui o vereador Ivo Souza de Oliveira. E aí, meu irmão, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Regional, aos que fazem a rádio, aos Chagas, a Toinha que está aí presente, ao Edivania, ao Chico José. Eu queria apenas parabenizar a Toinha e o Diego pelo seu posicionamento. Eu acho que era necessário, foi oportuno. A revista é de os comentários maldosos que circulam na cidade. Então, nada mais justo do que a Toinha e o Diego ir à rádio e se pronunciar contra esses comentários maldosos. A gente sabe perfeitamente que tudo isso é decorrente do medo, do medo, do medo do grupo de oposição, do medo do Diego Carlos, que foi um candidato que na última eleição, em poucos dias, ele fez história. Ele por pouco não ganhou uma eleição. E vem a tradição do Zezé, da Toinha, o Zezé foi um político que, como disse meu Milfom, que nunca deixou de andar no Ipú. Perdi a eleição, mas estava sempre presente aqui no Ipú, ajudando as pessoas, ajudando o povo. A Toinha do mesmo jeito. Eu sempre digo, eu só vejo dois prefeitos que fizeram isso até hoje. Os outros, todos eles, ganharam a eleição, perdia e ia para Fortaleza. Foi o Zezé e o último foi o prefeito Fábio Ponce, que ainda continua andando na cidade, todo final de semana está aqui presente, ajudando também o povo, dando uma demonstração do carinho que ele tem pelo povo Ipú. Então, eu quero dizer, Toinha, que é uma satisfação imensa para todos nós. Eu, como vereador, que comecei a iniciar minha vida política junto com você, junto com o Zezé, e eu tenho uma gratidão enorme por esse grupo político. E dizer que nós estaremos juntos, unidos, toda a oposição, com certeza daqui a um ano e meio, um ano, a gente estará junto aí nessa batalha, junto com o candidato da oposição, que certamente será o Diego, para que nós possamos retomar o crescimento do Ipú. E eu pergunto a ele, sempre tenho feito ultimamente alguns questionamentos, essa revolta do povo do Ipú. Hoje em dia, se você perguntar a 10 eleitores que votaram no Sérgio Rufino, 7 e 8 dizem que não votam mais. A história é essa, voltei, mas não voto. Isso tem um significado. Por quê? Porque o Ipú hoje, Hélio, só cresce para baixo, só cresce como rabo de cavalo. O Ipú hoje é uma cidade que não desenvolveu, uma cidade esburacada, como diz Bão Paulo, uma cidade feia. Então, qual é o motivo? Qual é o motivo? Qual é a inspiração que o povo ipuense tem de dar um voto novamente para o prefeito atual? Nenhum, nenhum. Então, tem que mudar, tem que procurar pessoas jovens, pessoas que realmente se habilitem a fazer alguma coisa pela nossa cidade. Então, eu quero aqui parabenizar a Toinha por o seu posicionamento. Eu sempre falava que eu era Toinha, está na hora de você se posicionar, está na hora de você tirar essas dúvidas, que isso não é bom. E eu fico satisfeito com isso. E vejo a união do grupo, o Pulsar, ligando para a rádio, outras lideranças ligando para a rádio, o povo também ligando para a rádio, para dar os parabéns. Mas eu acho que isso é importante para todos nós. E que o nosso grupo continuasse, como bem disse o Diego, caminhando, trabalhando normalmente, e que o futuro certamente será a nossa eleição vitoriosa daqui a um ano. Ok, Elio? Tranquilo, vereador. Um abraço para você, Põe não, Antônio? Obrigado, Ivo. Realmente, o Ivo é uma pessoa que nasceu... Muito bem, deixa eu passar aqui para a Toinha. Nasceu no grupo, né? A gente... é um orgulho para a gente ver aquela geração, da época do Zezé, que começou a política no Ipú. E, graças a Deus, está tendo continuidade, e o nome dele está sendo sempre revivado na memória das pessoas. E eu me sinto muito agradecida ao povo do Ipú. Principalmente porque eu acho que eu, como... Para mim, politicamente falando, Elio, eu acho que o Zezé... Não é porque eu falo a parte política do Zezé. Então, eu sempre digo, vai ser muito difícil aparecer ainda um Zezé na política do Ipú. Sim, mas mesmo sendo meu filho... Ele que vai ter que provar, né? Sendo o Diego, meu filho, ele vai ter que provar o mérito do pai dele, né? Então, para mim, é uma honra muito grande saber que as pessoas trazem recordações com relação à nossa política, a gente veio de lá, a gente já passou por tudo, a gente já teve vitória, a gente já teve derrota, a gente passamos por coisas boas, coisas ruins, mas a gente está sempre juntos, a gente nunca saiu de perto, permanece aqui e como sempre. Vamos ouvir aqui o povo, né? Vamos ouvir a Tati, a Tati das Pedrinhas não conseguiu... Edvione, não estou conseguindo ligar para a rádio, liguei para a Toninha que eu mando um abraço bem grande, em nome da minha família, em meu nome, e um cheiro bem grande no ouro dela. Tchau. É, não ouvi essa pinça, apoio não, doutor? Só para o Raimundo Barro, o Raimundão, na Maralha Vermelha, disse que também não está conseguindo ligar para o telefone da rádio, manda um abraço forte para a Toninha, para o Diego, e disse que pode contar com ele e a família Barro, todinha, a Maralha do Ribeiro, em peso. Parabéns, Toninha, pelo seu posicionamento, estamos com você e com o Diego, contamos com vocês, para tirar o Ipú dessa situação crítica, o Ílham e Guilherme da Aldeota. Obrigada, Ílham. Meu irmão, transmita meu abraço à Toninha, grande abraço, ela é uma grande líder, quem está dizendo é o Júnior Cidade. Obrigada, obrigada. Um abraço, Júnior Cidade, para você. Vamos para o São João. Maria Helena, boa tarde. Boa tarde, primeiramente um abraço aí para vocês, especialmente para a Toninha e o Diego. Eu estava muito triste de ouvir essa história aí da Toninha virar. Ela não está nem ficando maluca para se queimar, como eu disse, está tão queimado. Ele está querendo que a Toninha vá para o lado dele para ver se ele melhora a posição dele. Porque está 1-0 em todas as posições, em toda a secretaria está 1-0. Ele está querendo se recuperar através da Toninha. Eu tinha ficado triste com isso. Eu estava quase correndo já por isso. Mas, graças a Deus, ela e o Diego, eu fiquei muito feliz com a resposta deles dois. Porque a mentira tem as pernas curtas. E agora eu estou mais feliz ainda por ouvir eles dois dando essa grande resposta. Muito obrigada e um abraço aí a todos. Obrigada, Iélia. Tudo bem. Valeu, Dona Maria Helena aí de São João. O Assula mandou um abraço para você também. Assula e a família. Obrigada, Assula. Obrigada. Tudo de bom. Vamos agora ouvir o vereador Hilton Belém. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Ué. Boa tarde, doutor Chaga, Toninha. Boa tarde, Diego. Boa tarde aos nossos amigos de Poen. Ô, Toninha, eu queria aqui levar aqui os meus parabéns pelo seu posicionamento, Toninha, porque já era hora. Porque quando esses boatos saem nas ruas, é uma coisa. Mas quando saem praticamente oficialmente, é outra coisa. E o nosso povo, Toninha, está muito carente de ouvir, realmente. Eu sabia internamente, porque nós conversamos com a Toninha. E nós sabíamos da veracidade, do que a Toninha está falando aí na rádio, do que o Diego confirmou. Nada disso para nós é surpresa. Porque tudo isso nós já sabíamos. Mas quem vive dentro da política partidária, nós sabemos que existem essas estratégias de outros grupos, falar isso aí para diminuir, para perturbar, para tentar confundir a cabeça do nosso povo. E eu, Toninha, queria deixar os meus parabéns, Toninha. Pelo seu posicionamento firme, forte, contundente, não deixando menor resto de dúvida, eu queria deixar aqui os meus parabéns, Toninha. E dizer que hoje, agora, nesse momento, eu tenho certeza que através da onda da rádio regional, que nesse momento eu não tenho dúvida, que aqui, a quase que 100% dos lados, dos situênticos, eles estão convictos, realmente, de que a Toninha é aquela pessoa com quem sempre ter no seu grupo e vai permanecer dentro do grupo para o bem desse grupo, para o bem de todos nós. E eu queria aqui, Toninha, lembrar também de você, do grupo todo, que a gente, Toninha, nós temos uma identidade, porque nós sabemos, por exemplo, daquela luta que tivemos naquela época que não existia no Esparato. Todo programa de governo não é isso, Toninha. E você sabe, Toninha, do meu trabalho. Desde aquele tempo de menino, de criança já, a gente já fazia política juntos. Enquanto naquela época, nós juntos, batalhando por aquela energia do enjeito, que era praticamente, Toninha, um sonho impossível naquela época, para aquele momento que existia naquele tempo. Era impossível se conseguiu a energia. E nós, acreditando, eu desde pequeno, juntamente com o meu pai, que sempre foi do grupo do Luton Rocha, do Luton Rocha para o Zezé, e nós juntos, Toninha, acreditando naquele sonho, que foi um sonho, Toninha, que muitos não quiseram sonhar juntamente conosco. Alguns daquelas que hoje estão lá na suas casas com energia. Mas por que, Toninha? É por causa de uma concretização, de uma batalha, de uma esperança que eu nunca deixei morrer juntamente com todos. vocês. E através desse, Toninha, dessa atitude, dessa ação, naquele momento, naquele tempo que Zezé, você, Toninha, Marcelo, naquele tempo, todos tiveram aquela dedicação com aquela comunidade, que você tem também raízes, Toninha, dentro daquela comunidade, junto àquele povo, que você mora ali também, naquele local. E eu, Toninha, quero aqui dizer, Toninha, que nós temos muita gratidão, porque ali, Toninha, foram beneficiados centenas de famílias, ou que foram contra, ou que são a favor, contra, mas eles estão lá beneficiados pelo trabalho nosso, quando eu digo nosso, foi meu, foi seu, foi do Zezé, foi da Toninha, foi do Marcelo. Então, todos eles são beneficiados, Toninha. Então, Toninha, nós temos uma gratidão grande, muito grande, e quero lhe dizer, Toninha, que estamos juntos, o que bem vier, vamos fazer política e continuar fazendo uma política líquida, uma política sem perseguição, uma política sem querer menosprezar quem quer que esteja, e simplesmente tentando sensibilizar o nosso povo, que nós temos pessoas capazes, e que tem identidade, que tem trabalho, serviço prestado, a nossa comunidade, dessa nossa região, dentro da cidade do Ipú, em todas as regiões do Ipú, eu queria aqui, Toninha, deixar aqui o meu abraço e dizer a vocês que a gente confia plenamente em todos vocês e estamos juntos porque devem ser. Muito obrigado. Olha, o Adriano Pereira e o Chico Zé estão te mandando um abraço, Ilto. Obrigado. Ilto, você falou muito bem, então, você na época acompanhou todo aquele trabalho, era eu, você, Thelma, Ilto, Zé Zé, Marcelo, então aí foi uma luta, realmente naquela época era o desejo de todo mundo ter a energia, e foi uma luta tão grande que a gente... O Zé Zé só ligou a luz do regalo quando ligou a igreja. Só, só ligou quando... Inclusive na época tinha a energia doido para ficar com a energia lá no regalo, e o Zé Zé não liga, só vai ligar quando for para o engenho. E realmente ele só ligou, Hélio, quando foi a energia para o engenho. E tudo isso que o Ilto está falando é verdade. Tudo isso é muito importante. E o doutor Cheggs era adversário, você dizia o quê? só botou porque passa no regalo. Então, o Ilto, ele é conhecedor disso, o Ilto tem um trabalho no IPU há muito tempo, realmente, desde a minha... Assim que a gente entrou na política, o Ilto foi uma pessoa que sempre se preocupou muito com o povo da localidade e pelo IPU, e ele tem o Ilto, ele tem uma visão... É um vereador que surpreendeu, É, surpreendeu. Ele me surpreendeu, o Ilto, viu, o Hélio? Para mim foi uma surpresa. O comportamento dele, as reivindicações dele, a luta pelo bem-estar do povo. Então, Hélio, parabéns para você. É um vereador que não tem recursos financeiros, mas não é aquele... Entrou lá, está defendendo o povo, Pois é, porque é muito difícil, o Hélio, você ser vereador sem estar no poder. É, verdade. Porque o povo, às vezes até... Você vê que a maioria corre logo para o poder, porque não tem como sustentar o eleitor. O eleitor, ele tem os problemas dele e o vereador, ele é um assistente social. O vereador, coitado, as erros... Como está o Eduardo do Zé Maurício, está aqui na linha? Eduardo Zé Maurício, boa tarde. Boa tarde, Hélio, boa tarde, todo ouvido da Rádio Regional, boa tarde, Edivani, boa tarde, Toinha, Diego, que participaram aí no programa. Quero mandar meu cumprimento aqui para a Toinha, meu abraço aqui para o Toinha, para o Diego, para o ex-prefeito Sarro Ponte, para todos os colegas vereadores, para todos os suplentes vereadores, para os nossos eleitores, para o povo em geral, onde estão todos juntos aí, Hélio, a oposição unida, todo mundo unido. Quero parabéns dar as palavras da ex-prefeito Toinha, que está aí dando a resposta a esses povos aí, que está tanto, o nosso povo está tanto esperando essa resposta. Quero dizer para o povo hipoense que a oposição do IPU está unida, os vereadores, os suplentes, a Toinha, o Sávio, o Diego, todo mundo unido, na hora do momento oportuno que será decidido o candidato a prefeito, que o povo não aguenta mais esse desmanto que entra na nossa cidade, essa perseguição, essa ditadura que o prefeito atual bota no povo do IPU ficar sofrendo, o povo do IPU não aguenta mais esse sofrimento. Quero dizer aqui que a nossa oposição está unida para ganhar a eleição, vamos ganhar a eleição, porque nós trabalhamos dia a dia, tanto os vereadores, os cinco vereadores, quero mandar aqui um abraço para os vereadores que fazem a oposição lá na Câmara, nós estamos defendendo o povo, o suplente também que faz sua parte trabalhando, estamos querendo dizer aqui para o povo hipoense que não se preocupe, que nós estamos unidos para ganhar a eleição, que é o seu sofrimento do nosso povo hipoense. E quero dizer que nós vamos ganhar a eleição e conte com o vereador Eduardo Chimene que está sempre do lado da oposição, do lado do povo hipoense. Quero deixar aqui meu recado e mandar um abraço para todo o pessoal hipoense, para todo o grupo de oposição que está trabalhando dia a dia, para que a gente seja vitorioso no ano que vem, nas eleições do ano que vem. Grande abraço, meu irmão, tudo de bom. Obrigado, Elio. O cunhado do Eduardo está aqui, o Cássio está dizendo, Diego Carlos é o futuro prefeito do Ipú. Um abraço aí, vem com o Cássio na garagem. Obrigada aí, Eduardo. Antônio já alugou a garagem. Antônio já alugou a garagem. É, sim, apareceu. Já está recebendo por mês 15 mil reais da prefeitura, a garagem já está alugada, da prefeitura e tudo. As pessoas iam me perguntar. Não, eu soube disso. Eu não tenho que responder isso, não. Só quem pode falar isso é a Antônio Carlos. Eu sou sincera, faz muito tempo. Eu não tive... O contato que eu tive com o prefeito foi no velório do seu Antônio Marinho. Foi um... Desse tempo de lá, às vezes eu encontro com o Sebastião, quando eu estou entrando para o banco. Nunca existiu nenhuma conversa política comigo, não. Agora, eu não sei por que essas pessoas criam isso. Isso até prejudica as pessoas, deixa a pessoa confusa. E muita coisa que a gente não está sabendo. É muito chato. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Porque quem tem o que fazer não anda com esse tipo de conversa. Na escuta do FD. Mas, Elio, é isso aí. Se não fazem nada pelo município, pelo menos, vem dar conversa. Na escuta do FD. Muito contente com toda essa força e carisma ao qual possuem Toinha e Diego Carlos. Percebe-se o quanto a população tem o devido respeito e o carinho a ambos. A participação deles no rádio motivo é eleitorado e da perspectiva de um futuro melhor na política municipal. Parabéns, Toinha e Diego Carlos que manda errar em São Ramon. Valeu, RR. Obrigada. A dona Lídia está no ar conosco. Boa tarde, dona Lídia. Boa tarde, meu filho. Tudo bem? Graças a Deus. Eu queria só falar com a Paulinha aquela parte que passa na Amíba que Deus vem salvar as pessoas no final dos tempos. Deus vem salvar, escolher, fazer a escolha dos bons e dos ruins. Então, a gente está esperando por essa salvação. Então, a gente também está esperando que ela ou o filho dela tire nós e salve, salve nós que nós estamos perdidos. Como nós estamos perdidos, aquele que não acredita em Deus, nós estamos perdidos na mão da gestão. Então, eu queria só fazer esse apelo a ela que ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa a mãe da pobreza, apesar que ela nunca me ajudou porque eu nunca precisei, mas eu não sei o dia da manhã, agradeço isso muito a Deus e a ela ser uma pessoa maravilhosa que ela é. Então, ela faz de tudo para ela ou o filho dela salvar nós que estamos perdendo, nós estamos sofrendo, nós estamos pagando o que não deve. Então, ela foi uma prefeita, que ela foi uma prefeita maravilhosa, ninguém fala mal dela, eu nunca vi, porque ela trabalhou, ela ajudou a pobreza, ela ajudou a cidade, ela fez o que estava no alcance dela, dentro da prefeitura, não deixou ninguém desabandonado, não abandonou nenhum. Então, nós precisamos dessa pessoa novamente para governar a nossa cidade, porque nós estamos perdidos e só ela vai tirar, ela ou o filho dela vai tirar nós desse sufoco como Jesus Cristo vai salvar nós, aquele que merecer. E eu agradeço e muito obrigado. Eu que agradeço a senhora. É seu Nenê, foi não, Toninha? Obrigada, minha filha, obrigada mesmo. Seu Nenê, boa tarde. Boa tarde. Eu só queria parabenizar a Toninha pelas palavras dela, e dizer para a Toninha que ela é capaz, mas também é direito e um ato. Valeu, seu Nenê, um abraço. Tudo de bom. É Tacísia Souza, enquanto existe o grupo Toninha Carlos, é com eles que estarei sempre. Obrigada, obrigada. Valmi Marques, alô Hélio, dá aí um grande abraço para a Toninha, Valmi, Cláudia que está no Rio de Janeiro mandando um abraço, mas na eleição nós vamos aí. Obrigada. O Edson está dizendo, Hélio, parabéns para a Toninha por estar desmentindo esses boatos. Parabéns Toninha, estamos com vocês. Obrigada. Mica Araújo, você pode mandar um alô aí para a minha avó, que ela disse que é super fã de vocês, o nome dela é Helena e para toda a família, dá um abraço também aí na Toninha Carlos, tranquila. A Sabrina está dizendo, manda aí, manda aí agora que o Barão chegou, agora ele está escutando agora. Valeu, Barão, valeu, Baronesa. Obrigado, valeu, Coxinha, Sabrina. Parabéns, Diego, Toninha, Janete está mandando aqui de novo. Eduarda Fernandes, Oi, boa tarde. Meus pais são fãs do programa, não pedem um dia. Dê um grande abraço para ele, Gonçalo Nobre, do sítio Santana. Grata. Valeu, um abraço. Gonçalo da Selva, da dona Selva. Um abraço aí para a Toninha. Selva. Obrigada, obrigado. Vai registrando aqui. Alô, você que está no telefone, boa tarde. Alô, você que está no telefone em ti, boa tarde. Oi. Opa, quem fala? Quem é? Bora aqui no espereiro, meu nome é Ivanildo. Pois não, Ivanildo. Eu desejo boa tarde e para a Toninha muita felicidade. E eu desejo que ela continue esse processo desde quando ela começou ali vizinho a a garagem da Vipu, que ela ajudou eu e a minha mãe. A minha mãe se chama Toninha. A minha mãe não quer falar porque ela está emocionada, mas eu quero que continue essa força. que nós estamos abandonados, estamos aqui precisando de um... Aqui mora na sua plaza de pereira. Tem um posto que está sem funcionamento, está acabado. Eu demoro que quando chegar essa coisa não fique só em promessa, tá? Tranquilo, meu irmão. Obrigada. Ela está ali ouvindo aqui. Eu vou dar um abraço para ela que ela se inscreveu na Toninha. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom, viu? Um abraço. E a Elisabete, Dona Maria, Dudou, Kiko e a Kumad. Um abraço bem grande, viu? Um abraço a vocês, viu, Toninha? Obrigado, meu irmão. Toninha. Oi. Quando você precisar de mim é só você vir aqui de frente à quadra que nós estamos aqui, tá? Tá bom, meu filho. Obrigada. Tudo de bom. Eu gosto de dinheiro. Tá, obrigada. Valeu, meu irmão. Um abração. Me lembrei agora foi do gatão, rapaz. É, capã. Fala, em frente à quadra aí das populares me lembrei do gatão. Fala, gatão. Foi lá, checa bom. Alô, você que tá no telefone fixo. Boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? Raimundo Gomes, aqui do alto. Pois não, seu Raimundo. Oi, tudo bem aí? Graças a Deus. Tudo bom, seu Raimundo. Bom, Toninha. Eu tô com mais de meia hora aguardando, tentando, e nada. Mas eu quero só deixar meu abraço, Toninha. E tô contente com a sua entrevista, tá bom, Toninha? Obrigado, meu filho. Obrigado, seu Raimundo. E a todos aí. Um abraço, seu Raimundo. Um abração, tudo de bom. Alô, você que tá no telefone, Tim. Boa tarde. Alô, meu amigo Rogério da Mina. Boa tarde. Oi, boa tarde. Ah. Queria dar um abraço aí pra todos vocês que estão na Rádio Regional. E nós estamos aqui firme e forte pra dar nosso voto pra ela também. É uma pessoa que eu admiro muito. E foi a única prefeitura que eu nunca saí do meio lado. que eu estou aqui há muitos anos. Toda vida eu vou aplicar ela e nunca vou mudar. É, obrigado aí, Rogério. Rogério, amigão. Obrigado, tudo de bom. Um abraço, tudo de bom. É no meu bairro, meu filho. É da Rádio, né? É um bairro de primeira classe. Vamos ouvir aqui o que é que o Mano diz, Edvani, aqui. Ó, o Mano. Filosofia do dia na lombra da hora. Se for bom, com certeza leva. Mas se for ruim, fica na fila de espera. Tem outra, vamos ouvir o que é que diz a outra. Filosofia do dia na lombra da hora. Quem sai na picha e dá sua cara a tapa merece respeito e uma grande salva de palma. Ó, hoje foi a Blitz Cultural do Ipu foi realizada na Caixa d'Água e aproveito o encejo para parabenizar este grande ícone da política do Ipu. Chama-se Índia Carlos. Valeu, Mano. Mata Broca. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Fim de Nossa Senhora. Ah, para quem tem um nome desse, está eleito, Vitor. Está eleito quem tem um nome desse, meu irmão. Boa tarde, todo regional. Boa tarde, Janinho, doutor Chagapére. Todos aí estão presentes. Aqui é o Fim de Nossa Senhora. Estou aqui com a Toinha, porque deve ser Diego Carlos e o grupo. Quem apoiar o Fim de Nossa Senhora está no ponto. É a família querida. Muito obrigado. Com esse nome aí está eleito, viu, Fim de Nossa Senhora? Obrigado. Um abraço, tudo de bom. Tem mais gente aqui, a gente está segurando aqui, né, a Toinha está... Está aqui, faz muito tempo que não anda aqui, a gente só vê o retrato dela ali. Mas ela está... Olha, e tem mais, o Pedro Alexandre está em Brasília, arranjou três namoradas lá, mas o Fim mandou o zap zap. Bom, vai falar conosco um dos grandes ibuenses. Fez um serviço para a cidade do Ipô quando comandou a FAI, Associação dos Filhos e Amigos do Ipô. Grandes atrações culturais. Eu estava vendo hoje o Café com o Jornal da Band e a Zélia Duncan está se apresentando na área cultural, vai fazer um samba na Lapa, no Rio de Janeiro. É a área cultural. Estou vivenciando esse momento cultural. Para a gente conversar. E eu me lembrando daqueles velhos tempos que a gente trazia todo julho uma atração para a cidade do Ipô. Mas o que a gente dá grande destaque à presença do Guto é com relação à Igreja do Quadro. A religiosidade do ipuense, ela foi, ela, a gente teve um retorno da religiosidade. Hoje a gente tem um texto dos homens que comprou um ônibus, texto dos homens que é um dos grupos mais fortes da religião e foi dali, surgiu ali depois que a Igreja foi restaurada. Então, nosso reconhecimento ao trabalho do Guto Pontes. Deixa eu abraçar aqui a Regina do Olho da Água dos Facundes, está abraçando a Toninha, se não consegue ligar para cá, a Edlene também do Olho da Água dos Facundes, do São José dos Martins e a Regina Andrade e a Sônia. A Sônia e o Cacá mandaram um grande abraço para a Toninha Carlos. O homem do Jatobá e do Acaraú é cidadão do Ipô, Guto Pontes. Boa tarde. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todo mundo aí da Rádio Regional. Abraçar o meu amigo Chagas Pérez, o homem da fogueira. Chagas, não deu dessa vez, mas da próxima a gente está junto. Na próxima, você vai fazer e nós vamos dançar, né, Hélio? E abraçar todos os nossos irmãos ipuenses, em especial o pessoal lá do Macá, papai e a mamãe, o meu irmão sabe, que eu sei que já participou aí desse momento de integração das forças de oposição aí do Ipô. E eu quero dizer, Hélio, que eu liguei várias vezes, foi bem uma hora tentando aqui fazer essa ligação, mandei a mensagem com medo de não conseguir, mas já que eu consegui, para mim é um prazer imenso falar pessoalmente para a Toinha do carinho que eu tenho por ela. As vezes que eu tive com ela, que nós conversamos, sempre foram conversas extremamente agradáveis e sempre falando do nosso Ipô, da nossa terra. Então, o Diego, que também conheci na última eleição, a gente também teve a oportunidade de falar, de conversar, tem o meu respeito, é uma pessoa que gosta do seu torrão, gosta da sua terra, tem toda essa tradição e o Diego, ele tem capacidade e potencial para ser o que ele desejar na política cearense. Então, eu estou ligando para parabenizar a eles por assumirem, aproveitarem essa oportunidade, já que, infelizmente, o adversário acaba usando da maldade, da fofoca, da mentira, dessas intrigas. Então, a gente acaba com fofoca e mentira é desse jeito, é assumindo com firmeza e dizendo o que é realmente, como é que a coisa é realmente. Então, eu ouvi vários depoimentos que eu estava acompanhando aqui no rádio, ouvi o do meu amigo Ivo Souza lá das Flores, que eu quero destacar, o do Hilton Belém, vereadores, pessoas que estão acompanhando e vendo o que está acontecendo com a cidade. E eu queria deixar uma mensagem, nesse momento, lembrar da importância da política para uma cidade. uma cidade, ela vai ser boa ou ela vai ser ruim, como hoje a gente escuta tantas críticas e reclamações na nossa cidade, tem muita influência da ação política. Eu que já estou em Sobral há 10 anos com a minha Mundo de Fiat aqui, sei exatamente o que significa a importância da política para o desenvolvimento e para o crescimento da cidade. Se Sobral não tivesse tido a experiência exitosa das administrações dos Ferreira Gomes e também dos seus aliados, do Veveu, do Leônidas, a gente não teria esse comércio congente, o desenvolvimento da cidade, a infraestrutura, a educação, a saúde, então tudo, tudo que uma cidade, principalmente uma cidade pequena, como é o caso do Ipú, depende da ação política, da boa vontade política, da boa articulação política, que o líder político tem que ter capacidade de articulação, conhecer os políticos maiores para trazer os projetos e fazer as coisas acontecerem. Então, isso que o Ipú precisa, o Ipú precisa de políticos e representantes que tenham capacidade de articulação e tenham competência de gestão para desenvolver a nossa terra, porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que quem senta na cadeira de prefeito vai pegar muito desafio pela frente, mas é por isso mesmo que daí vem a importância de ter um grupo forte, um grupo unido, porque quem administra a cidade é um grupo, é um grupo de pessoas, o prefeito sozinho não tem muito poder não, mas se ele estiver bem acompanhado, se ele estiver com uma posição, uma posição firme e forte de fazer uma boa gestão e bem articulado, os resultados virão e serão bons. Essa é a minha mensagem, viu, Hélio, e Toninho, e Diego, e todos meus irmãos Ipúenses, eu deixo o meu abraço. Obrigada, Guto, foi um prazer muito grande ouvi-lo, e como você falou, realmente, os momentos que a gente ficou junto, foi um papo muito bom, eu só tenho a agradecer, muitíssimo obrigada. Ora, nós vamos fechar aqui o Luciano do Cafute, boa tarde, Luciano. Boa tarde, Hélio. Só quero ir, mandar a barra aí para vocês, para a Toninha, para o Diego, nosso amigo querido do Carro Ponte, e dizer que nós estamos firmes e fortes em 2017, se Deus quiser, vamos salvar para frente, se Deus quiser. Isso aí, Luciano, obrigado. De nada, valeu. Um abraço, tudo de bom. Valeu, Luciano. Bora, longe, mas está muito feliz em saber da permanência da família Carlos aí na política do Ipú. Um abraço para todos. Obrigado, meu filho, é um prazer todo meu, fico muito orgulhosa de ouvir, e desejo tudo de bom para vocês, muita saúde, paz, amor e Deus junto. Bom, vamos pegar a última ligação, para a gente encerrar a participação aqui da Toninha, o Adriano Belen já está aqui, preparado. Deus imado, olho d'água dos facundos, boa tarde. Estamos felizes da volta da Toninha, nós querem ela do nosso lado, estamos com a Toninha, o Diego e o Lá, Eduardo, Zé Maurício. Eu também, gostei, Zé Maurício deve ter dado um pilote agora. Obrigada, tudo de bom. Doutor, você quer fazer alguma colocação para Toninha, Carlos? Bem rapidinho. Tenha vontade para a gente encerrar. Olha, muitos programas que eu já fiz aqui contigo, com o grupo todo, esse deve ser um dos que eu saio mais feliz. Feliz por quê? Porque eu saio com a certeza que nós temos candidato para ganhar e ganhar folgado desse que aí está. É, feliz porque eu sei que nós vamos mudar a história do IPU. O IPU precisa de ter uma história diferenciada. E eu tenho certeza hoje com o apoio do povo, certeza de hoje? Não, eu tenho de muito tempo, eu tenho conversado muito com o Ivo, não sei se o Ivo lhe falou, e nós, sempre eu venho dizendo isso, o candidato tem que ser parte aí do grupo jovem, o jovem hoje está muito importante, o jovem hoje tem outra cabeça, o jovem hoje é uma pessoa diferenciada na sociedade brasileira, cearense do IPU. Então, eu saio muito feliz, feliz com a certeza de que nós temos candidato para ganhar com folga essa eleição e também, o que é mais importante, não é só ganhar a eleição, para ganharmos e transformar o IPU. Transformar o IPU em outros dias melhores, levar o IPU a um outro patamar diferenciado e dar o IPU aquilo que ele merece de fato e de direito. Obrigado e até sexta-feira, se Deus quiser. Parabéns, Coinha. Parabéns, eu esqueci de dar os parabéns. Parabéns, eu tomei o seu espaço, não foi, Chaga? Não, de jeito nenhum. Você comentou o Andrade, você comentou o meu TV, todas as vezes que eu estou aqui. Acho que eu vou tomar o lugar dele, hein? Ave Maria, é muita coisa. estou brincando, Chaga. Antônio Melquides, de uma coisa é certa, o telefone meu você teria toda vez que ele era. Estou ligando para avisar que eu estou assistindo o programa do começo ao fim. E eu estou com o número 10 aqui na minha geladeira dentro do tempo da eleição do Diego. Estou aguardando que chegue este dia para nós renovarmos, se Deus quiser. Obrigada. Entendeu? Entendi. Pois é. Eu estou com o Diego no ar, nunca. Obrigada, obrigada. Um abraço, irmão, tudo de bom, Antônio Melquides, Elas Barreiras. Então, a gente está chegando aqui, já ultrapassamos 16 minutos, queremos agradecer aqui a disponibilidade do nosso amigo Adriano Pereira, que está disponibilizando esse espaço. A gente tinha, inclusive, doutor Chagos, para debater hoje sobre a educação, os números do SPAES, que o IPU pede para Heriotaba, Vajota e Poeiras, Pires Ferreira, Hidrolande, Guaraciaba e Clantá. E interessante, como a administração tenta enganar o povo, não sei se tu viste aquela nota contra o KT, chamando o KT de mentiroso e tal. Como querem? Os números do IPU perdem para Vajota, Heriotaba, Pirice Ferreira, Hidrolande, Poeiras, Guaraciaba e Clantá. Olha aí. A gente está no miolo, perde para tudinho. Olha, são essas coisas que fazem com que, a cada dia que passa, o especial fique mais acreditado. Porque ninguém pode, ninguém pode discutir ou dizer o contrário, uma coisa que é óbvio, que é claro. Dona Raimunda da Teles de Souza, boa tarde. Boa tarde, eu estou aqui morrendo de feliz. Ah, por qual motivo? Porque eu ouvi a fala da Toninha, que está aí ainda, e também do nosso ex-prefeito, também. A gente fica muito alegre, muito agradecida por essas promessas, que vamos rezar. pedir adeus a Nossa Senhora, que Nossa Senhora possa estar à frente da vida do Diego, da Toninha. Isso deve dar certo. Se Deus quiser, que já deu, foi certo. Se Deus quiser, só é chegar 2016, nós vamos ter a vitória na nossa mão. Se Deus quiser, Nossa Senhora. Tranquilamente. Quero agradecer muito pelo que a Toninha já fez com nós e vai fazer. Se Deus quiser, Nossa Senhora. Obrigada. Um abraço para você, obrigado pela sua ligação. Bom, a gente vai debater aqui na segunda-feira, porque um ovo custa 25 centavos. A prefeitura comprou a 70 centavos. Dá para comprar quase 3. A gestão anterior deixou um projeto muito bem feito do professor Flávio Alves, que era cada escola comprava a sua merenda. Quando o gestor atual entrou, tirou isso e passou a prefeitura, o próprio prefeito, comprar a merenda e distribuir para as escolas. Então, uma escola compraria o ovo a 25 centavos do dragão no mercantil. É porque compra de muito, né? E é o valor é e até porque compra até mais barato que compra de muito, né? De uma vez. E a prefeitura comprou o Nenê Torres, por exemplo, compra o ovo a 20 centavos. Que ele pechicha. É. Ele 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 consome é uma bandeja né? Por semana. Ele pechicha. e ainda tem uma carne moída. Depois daquela banana aldira aquele rodo de banana que saiu aí. Tu ainda está admirado de alguma coisa dessa administração? Não acredito. Agora é a gema, né? Quanto é que custa um quilo de carne moída? Quanto é, Lúcio? A carne moída um quilo? A carne simples? A mais cara é mais cara é mais cara. 16 é mais cara. É, é mais simples. Mas tem de 8 a 16. Então nós vamos segunda-feira trazer porque tem gente comprando carne moída, meu amigo. mas eu duvido que seja aquela carne que vá para o gabinete, né? Daqueles cento e tantos mil reais de comida para o gabinete do prefeito. Nós temos que debater a Universidade Federal da Ibiapaba, nós debater o trânsito do Ipú, né? Com esse... Passando duas semanas para botar um semáforo na cidade. E eu quero me despedir aqui da Toinha. Antes de me despedir, avisar que hoje a missa é na Matriz. O padre Lucas mandou uma mensagem aqui nos WhatsApp avisando que é na Matriz a Santa Missa. E o padre Donato vai para Engazeira às 5 horas da tarde levando a cruz missionária e a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição que vai ficar aqui no Ipú até o próximo dia 16. Obrigado a vocês. Desculpe aqueles que eu não atendi aqui pelo Zap Zap. A Regina, a Regina, a esposa do Didi está mandando. Hélio, dê um grande abraço aí na Toinha, no Diego. Estamos com ele, Regina e Didi Mororó. Pois não? Um ouvinte telefonou aqui e ele foi eleitor da atual administração, certo? Não pediu para se identificar, mas disse que eu disse que a Toinha depois deu o nome, certo? Que ele pediu. que toda a família está com você e não abre e só não falou agora no ar porque sabia que ia ser perseguido lá. Está vendo, está lá e sabe da perseguição que acontece hoje quem se expressa aqui na Rádio Regional. Mas que depois eu dissesse o nome para você e ele vai depois conversar com você e se apresentar. É um eleitor excelente. se assina embaixo. Assina embaixo. Olha, a Janara está dizendo ela de Gatonha aí que ela já sabe mas toda a família do Neguinho Cabeção está com ela e não abre. Bom, Tonha, a gente quer agradecer. Eu queria só registrar no domingo não tem programa nosso mas o Popol vai fazer esse registro de um grande amigo nosso uma figura importantíssima do nosso grupo político vai estar mudando de idade completando mais uma primavera e para ele a gente vai rogar o grande arquiteto universo aqui que dê muita saúde a recuperação plena dele que é uma figura gente boa demais até para falar ele fala pouco para não errar que é o meu amigo Kleber Kleber Azevedo Kleber da Cianúzia como a gente chama pai do meu amigo pessoal particular o Hilda é o sujeito então Kleber para você antecipadamente os meus votos de muita saúde de muitos anos de vida e que a gente continue essa luta junto nessa batalha há muitos anos que a gente vem na área política e você é uma figura importantíssima dentro do grupo político Tonha Carlos José Carlos esse grupo que tem muito mais vitórias do que derrotas e tem feito muito pela cidade do Ipú obrigado Tonha por ter atendido aceito o nosso convite para hoje bater esse papo aqui tirar essas dúvidas que as pessoas tentam colocar na cabeça do eleitorado do Ipú o Hélio primeiro você falou sobre o Kleber realmente o Kleber é uma pessoa que é muito importante no grupo ele acompanhou o nosso trabalho político desde o início sempre fiel a gente ali juntinho e eu desejo tudo de bom já visitei o Kleber e se Deus quiser domingo estando aqui eu vou dar um abraço bem grande no Kleber tudo de bom para você e para sua sua esposa Cianusa que está sendo uma pessoa muito corajosa muito dedicada então Cianusa que Deus lhe dê muita força para você superar todo esse momento eu tenho certeza que você já está superando o Kleber está muito bem graças a Deus e o Hilda que é um menino que eu adoro apesar de não estar aqui no Ipú tem o contato maior que eu tive foi com o Hélio tem o Wesley também que o meu contato com ele é menos mas eu só tenho a desejar tudo de bom para essa família para essa força deles nesse momento tão difícil mas quando a gente está com Deus tudo se resolve muito obrigado Hélio quero aqui lhe agradecer agradecer fatos em debate todos que fazem e agradecer ao povo do Ipú mais uma vez mais uma vez e várias vezes que eu vou agradecer e sou grata porque o povo do Ipú sempre estiveram do lado da gente sempre nos apoiando buscando estar junto em todos os momentos da gente e eu sou muito grata por isso muito grata mesmo agradeço todos que falaram aqui que falaram no meu nome falaram no nome do Zezé no nome do Diego eu só tenho a agradecer porque a gente se sente feliz sabe que o que a gente fez não apagou ainda na memória do povo e isso para mim que sou ipuense e amo a minha cidade sou louca pelo Ipú tem uma loucura tanto eu como o Zezé e eu fico orgulhosa de saber que o povo do Ipú ainda deseja a nossa volta o nosso trabalho o trabalho do grupo envolvido todo como o Chaga falou que é buscar o melhor para o Ipú e muitas vezes as pessoas dizem assim ah fulano tem capacidade de administrar você não precisa ter capacidade de administrar você precisa saber o que é que o povo precisa quando você sabe a necessidade do povo já está tudo muito bem porque você administra para o povo que é aquele povo que tem a necessidade de ter um apoio da administração então eu sempre busquei esse lado do povo mais carente que eu me identifico que eu venho de lá de baixo a minha família é humilde é grande é pobre né então eu sempre me identifiquei com esse lado do povo carente e vou sempre estar envolvida buscando essa melhora para esse nosso povo e eu agradeço muito a esse povo não só ele mas todos os impuenses que estão aqui e que reconhecem nosso trabalho é ele e vocês que estão aqui no não posso esquecer a dona Joelina já postou uma foto a Joelina está escutando em Guaraciaba está em Guaraciaba né então eu só tenho a agradecer todos aqueles que nos acompanham que torcem pela gente que torcem pelo grupo e dizer que quando você ouvir conversas na rua que não verdadeira é bem fácil eu moro bem aqui na mina não custa nada você subir ali e falar com a Toninha realmente se é verdade ou não realmente eu aceitei o convite porque já estava me enchendo o saco até o próprio o próprio Chico que trabalha comigo dentro de casa todo dia ele chega com uma conversa que eu digo Chico eu já não aguento mais eu estou de saco cheio aí não mas é porque estava falando eu digo pô deixa que eu vou no rádio Chico ah disseram que tu já está com os rufinhos ah não sei o que foi lá que eu disse Chico não existe isso não só se for lá em cima e eu não estou sabendo nada lá de cima então lá em cima não tem nada a ver de negócio do PRB se dizem que o PRB é só se for tomar o PRB de mim lá em cima mas aqui internamente municipal não existe isso são conversas e enche o saco a gente fica de saco cheio de ficar ouvindo no lugar de se envolver fazendo o bem estar para o povo buscar o melhor atender com as necessidades que o povo tem mas está falando besteira na rua aquele boatinho de bar um fala uma coisa outro fala outra então eu não tenho tempo para essas coisas mas eu fiquei de tanto ouvir aquilo menino eu vou aceitar o convênio dos meninos para esclarecer o povo e realmente eu fico muito distante do rádio mas sempre que você quiser ouvir alguma coisa e quiser tirar dúvidas eu estou à disposição só até agradecer obrigado um grande abraço e um bom final de semana para todos muita saúde e paz até a próxima obrigado que está aqui presente que eu tomei seu espaço o espaço é seu e do povo e o povo quer ouvir é você um grande abraço até sexta-feira abraço abraço a todos nunca mais sempre sempre um abraço o Sábio Ponte passou um zap zap aqui dizendo que eu não esquecesse de parabenizar a Regina em nome dele em nome da Ariel ela que está mudando de idade hoje parabéns para você Regina para toda a família muito obrigado a todos vocês ouviram a ex-prefeita Tonia Carlos política mais querida do Ipo eu sempre digo isso aqui no rádio Ipoense e agora eu termino o programa dizendo a você amigo ouvinte que o Gil meu amigo meu vizinho na das pedrinhas o Gil tem toda a razão Gil o prefeito Sérgio Fino tem toda a razão quando ele disse que o maior adversário dele é o Rogério Palhani é verdade um abraço a todos e até segunda se Deus quiser e aí o